Um local com muito charme para a realização de casamentos e eventos em geral. É um cenário maravilhoso que torna ainda mais incrível aquele momento especial. Uma propriedade familiar que se transformou num espaço exclusivo para festas e eventos. A administração e coordenação ficam por conta da empresária Beatriz Bordonal, que se formou em hotelaria na Suíça, passou por vários países, sempre trabalhando no ramo. Em São Paulo, a experiência foi ampliada em espaços como o Fasano. É um local com charme, aconchegante e com atendimento no padrão hoteleiro, que é a minha formação. Quando voltou para a cidade da família, a ideia de montar o espaço foi colocada em prática depois de muita pesquisa na região. E o resultado foi esse local diferenciado. Então, não deixar de lado a excelência no atendimento, uma proposta mais de charme, intimista, que é a grande tendência de casamentos no campo com charme, que a gente vê muito lá fora isso também. O espaço fica numa área onde o cultivo de vinho é tradicional. Por isso, a decoração em estilo toscano, voltada para o campo. Ele atende até 250 pessoas para jantares e até 300 para coquetel. O grande diferencial do espaço é a assessoria ao cliente. Ele chega com a ideia do evento e, além do cenário de 50 mil metros de paisagismo, encontra uma equipe especializada. Então, no momento da reserva, eu faço toda uma assessoria para o meu cliente. Com indicações, seleção de fornecedores, checklist da organização, para ele já sair daqui tranquilo, que tudo vai dar certo. O próximo passo agora é a realização de eventos menores, como mini weddings. Projetos de poder formatar o evento completo para o nosso cliente.